Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da série de promoções, cupons e descontos e hoje pra falar de cupom de desconto Ponto Frio 2020. É isso aí galera! E não é só um cupom não, eu tenho dois cupons funcionando no Ponto Frio. Já vou passar pra vocês todos os detalhes, beleza? Antes de mais nada, quero convidar você que ainda não é inscrito pra se inscrever no canal e ativar as notificações. Por que eu sempre falo isso? Porque tem várias promoções, cupons e descontos, tem uma data limite de utilização ou um número limite de utilização. Então se você não estiver inscrito aqui, pode ser que você chegue aqui pra ver os vídeos e a promoção já acabou ou o cupom já foi utilizado, os cupons já foram utilizados. Pra garantir que você consegue participar e utilizar os cupons, se inscreve e ativa as notificações pra receber tudo em primeiríssima mão, beleza? Pra se inscrever tem um botão vermelho igual a esse, escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clica nele e do lado vai aparecer o sininho. Clica no sininho pra ativar as notificações. Tá certo? Aqui no canal eu explico tudo certinho galera, detalhado. Porque tem algumas pessoas que são mais acostumadas e outras menos com essa questão de compras online, utilização de cupom de desconto. Então como eu quero que todos consigam aproveitar, eu explico tudo detalhado nos mínimos detalhes. Beleza? Agradeço a compreensão de todos. Se ficar qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo no vídeo, que eu vou atrás de pesquisa pra responder pra vocês. Questiono as empresas, o que for necessário eu faço pra esclarecer a dúvida de vocês. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixe o like, o joinha aí que eu tô mostrando, que também fica aí embaixo do vídeo. E compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp, tem um botão pra compartilhar embaixo do vídeo também, pra que eles consigam aproveitar também. Enfim, deixa um comentário aqui no vídeo, nem que seja só pra agradecer pelo cupom, que eu vou gostar bastante. Beleza galera? Um último aviso antes de falar dos cupons de desconto ponto frio, tem que seguir todas as etapas que eu falo aqui. Tá certo galera? Se você pular alguma etapa, fazer alguma coisa diferente, não vai funcionar. Beleza? O canal aqui é focado em cupons de desconto e promoções. Então se você ainda não é inscrito, tem várias promoções rolando. Eu vou deixar os links aí no primeiro comentário pra você conhecer algumas delas, e também um link pra acessar todas as promoções do canal. Tá certo? Vamos lá então galera. Cupom de desconto ponto frio 2020. São dois cupons, como eu falei antes. E pra utilizar eles, o primeiro passo é acessar o link, acessar o ponto frio pelo link que eu deixei na descrição do vídeo. Então tem dois cupons, e pra cada cupom tem um link. Beleza galera? Tem que acessar pelos links pra funcionar o cupom. Eu tô aqui no primeiro link, beleza? Tem de tudo aqui, como vocês podem ver, ó. Disponível pra utilizar o cupom. Tem eletrodoméstico, tem eletroportáteis, tem imóveis, beleza e saúde, utilidades domésticas, automotivo, brinquedo. Tem tudo aqui galera, praticamente tudo do site. Você pode selecionar pelo produto que você quiser, também pela marca e assim por diante. Tá certo? Então o primeiro passo é você acessa ali a página, vem aqui e dá uma olhada nos produtos que tem e escolhe. Vamos dizer que eu vou escolher esse aparador aqui, tá certo? Acessou a página, escolheu o produto, beleza? Aí você vai ver os detalhes, aqui é claro, né? O aparador, ó, tá saindo R$149,90 e vai em comprar, beleza? Foi em comprar. Galera, no final do vídeo, só já falando, eu vou deixar uma dica ainda no final do vídeo pra você economizar ainda mais, tá? Então fica até o final aqui pra você ver certinho essa dica e economizar ainda mais. Galera, então acessei pelo link da descrição, escolhi meu produto, tô aqui no carrinho agora, tá certo? Vamos ver o frete aqui, quanto que tá saindo. Consultar o frete. O frete tá saindo grátis pelo que eu vi. É isso mesmo, galera. Frete grátis aqui pro meu CEP, tá certo? E aí, pra utilizar o cupom de desconto ponto frio, como que faz? Tem aqui embaixo, ó, um campo pra você digitar, tá certo? Então, o cupom que você vai digitar aqui é PEGUEI. Esse primeiro é PEGUEI. Isso mesmo. PEGUEI, galera. Digitou o nosso produto, ó. R$149,90 e frete grátis vai sair por, vamos lá, tá aí, R$22,00 de desconto, galera. De R$149,90 com o cupom PEGUEI foi pra R$127,42, galera. R$127,42. Fica comigo até o final que eu vou dar uma dica especial no final pra você conseguir economizar ainda mais, beleza? Vamos mostrar rapidinho o segundo cupom. Então, eu vou remover aqui o cupom e vou remover o produto do carrinho. Vamos lá pro segundo cupom, tá certo? O segundo cupom é a mesma coisa, galera. Tem vários, vários produtos. Você pode olhar aqui do lado. Várias seções. Você vem aqui e escolhe o que você quiser. Acessa pelo link da descrição do vídeo. Vou pegar, por exemplo, essa panela de pressão. Os passos são os mesmos, então. Acessou pelo link da descrição do vídeo. Vai escolher o seu produto. Vai adicionar no carrinho. Só o cupom que vai ser diferente pra essa lista, tá certo? Como eu falei, cada cupom tem o seu link pra funcionar, tá certo? Então, vamos lá. O cupom aqui, nesse caso, vai ser PRESENTOM. É isso mesmo. PRESENTOM. Tá aqui eu digitando naquele campo. Produto que tá saindo por R$162,80, valor total. Utilizar. Deu aí, ó. Quase R$30,00 de desconto. E saiu por R$132,82, galera. Já já vou passar a dica final. Só recapitular, então. Na descrição do vídeo tem os links, tá certo? Pra cada link tem o cupom de desconto Ponto Frio que funciona. Beleza? Nesse caso aqui, a dica final, galera, é o seguinte pra vocês. Tentem os dois cupons no produto que você se interessou de qualquer uma das listas. Porque aí você pode ver, tem alguns produtos que estão funcionando com os dois cupons. Aí você aplica os dois e, obviamente, vê aqui, ó, nesse campo, qual que tá dando o maior desconto pra você aproveitar. Tá certo? Eu testei vários produtos aqui antes de fazer o vídeo e identifiquei que alguns, além de funcionar os dois, tem um dos cupons que dá um desconto maior. Tá certo, galera? Então essa é a dica final pra você economizar ainda mais. Galera, o canal é focado em gerar cupons de desconto e promoção pra você economizar. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, botão vermelho aí embaixo, ativa as notificações pra você receber tudo em primeiríssima mão. Tá certo? E conseguir aproveitar antes que as promoções acabem, os cupons acabem. Se ficou ainda qualquer dúvida a respeito do canal, desse vídeo, do cupom, de algum produto, escreve aqui embaixo nos comentários que eu respondo. Tá certo? Eu vou atrás, pesquiso o que for necessário pra responder pra vocês. E se você curtiu o cupom, o desconto, deixa aquele like que ajuda bastante, tá? E espalha também pros seus amigos nos grupos de WhatsApp, Telegram, pra que eles possam aproveitar também e economizar. Quem que não vai gostar de receber cupom de desconto se tiver precisando de algum produto, né? Com certeza todo mundo vai precisar. Então é isso, galera. Cupom de desconto pontofrio2020. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui, então. Valeu, falou e até a próxima. Até a próxima.